Fala galerinha do canal JJ Freste, JJ por aqui, muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está assistindo esse vídeo, aquele abraço aí de azedo, zerar sempre, pra não esquecer de ninguém palco do momento aqui é o posto Rodomilho, tá ali ó, posto Rodomilho tamo aqui abastecendo o Silver, passei um pretinho, dei uma lavadinha na carroceria ali nossa carguinha tá ali, positivo, tamo ali enchendo o tanque ali, completando com óleo S10, diesel S10 o Arla tá ok, e vamos sair agora sentido Rio Brilhante, lá no Mato Grosso do Sul vamos passar lá pelo Campo Grande, mandar um maluco no amigo Gil, se de repente a gente encontra com ele lá o Gil Sim, lá de Campo Grande, positivo galerinha tá aí ó, o MB1016 aí, o Acelo Silver, esse aí é o Silver agora e eu vou mostrar pra vocês ali, eu tô aprendendo a mexer lá no menu né, que ele tem um display lá no computador de bordo vamos ver se a gente consegue colocar uma meta lá de pelo menos 7 né vamos ver, vamos colocar uma meta de 7 km por litro e vamos iniciar uma viagem, porque aí ele vai colocando lá os quilômetros rodados e os abastecimentos diesel que ele vai gastando a cada quilômetro, beleza? você tá doido motorista então vou mostrar ali pra gente começar a nossa viagem, ver se eu consigo arrumar isso aí fica no vídeo, acompanha os próximos capítulos se você não é inscrito no canal, se inscreva tem muita gente vendo aí, participando do canal, vendo os vídeos mas não tá se inscrevendo, se inscreve galerinha se inscreve pra você ficar por dentro, beleza? então se inscreve, deixa um comentário e vamos que vamos aí ó, o Silver aí no talento aí galerinha, cheguei aqui dentro do caminhão acabei de abastecer, tô ligando aqui pra gente fazer, ó encher o tanque, o ar lá ainda tem 3 piques eu tenho um comando aqui, ó que não é no volante né, é esse comando aqui nós vamos tentar mexer na média ali eu comecei a mexer na média aqui mas não tava filmando, vocês acreditam? ó, vamos mudar lá, ó informações do dia, né hoje dia 3 do 1, 6 e 20 quilômetros litro não tá gastando, né, que tá parado turbo, tá parado meta agora nós vamos mexer aqui na meta, quer ver? ó definir meta o negócio é devagar vai começar com a meta atingível não sei qual que é como é que esse caminhão roda ó 6 e meio 6 e meio 6 e meio aqui é a velocidade vamos voltar lá ver se definiu a meta tá nem e agora ah, não tinha que dar um ok será, galera? acredito então vamos lá, galerinha eu consegui fazer, ó hoje dia 13 do 1 6 e 28 ó zerei aqui, né zerei aqui agora vai começar os quilômetros da viagem zerei a hora ponto 8 litro viagem 1 auto iniciada beleza viagem 1 viagem 2 vamos zerar isso aí zerou 3 do 1 trip viagem 1 auto iniciada é, deixa essa viagem 2 aí vamos ver se dá certo, né viagem 1 é isso aí, vamos deve ser que eu saí da minha casa ó 2,3 11 minutos 8 litros é 800 ml então vamos pra próxima ó consumo com o veículo parado tá zerado zerei isso aí tararã não sei o que que é aí parado turbina parada meta não atingida, ó pus a meta aqui de 6,5 a meta anterior tava 5,79 mas agora nós vamos sair de viagem vamos atingir a meta aí, ó litros que nós vamos gastar e horas de consumo beleza aqui marca o velocidade tanque de combustível 100% o Arla 62% é nível do óleo do motor tá ok balão de ar todos os dois ok temperatura 72 horas de uso do motor 173 bateria tá ok e esses aqui não tem nada não vambora partiu viagem partiu vamos deixar deixar aqui, ó gosto de ver na o consumo medida que a gente arranca ele vai falando quanto que tá gastando daqui a pouquinho eu mostro pra vocês aí, galerinha só pra vocês terem uma ideia tô de terceira né de 20 por hora tá gastando 2.8 ó mudei de marcha já terceira 5,5 então ele mostra aqui em tempo real 4.1 tá de terceira 40 por hora vamos pôr a quarta aqui 6.2 tá vendo vai aumentando o giro vai aumentando o consumo mas tem hora que você tá descendo morre ele marca 99 de média até só na retração do motor tá vendo tô de quarta vou pôr um pausa aqui pra me mostrar pra vocês de novo ó já tá 10 ó tirei o pé do acelerador só no embalo 30 e tantos 40 e tantos de média 80 agora eu pisei de novo ó 14 12 então é assim que a média trabalha uma hora gasta pouquíssimo outra hora gasta mais beleza fazendo aqui ó o trevo aqui pegar a BR 365 ó 7.4 de quarta subindo um morrinho aqui tá um palco do momento BR 365 sentido Mato Grosso do Sul Rio Brilhante vamos passar por Uberlândia Ilha Solteira um abraço aí pro pai do meu amigo Alexandre Acácio lá que está lá nos Estados Unidos positivo vamos passar Ilha Solteira vamos passar Campo Grande e vamos que vamos Rio Brilhante é o destino é o que liga aí ó BR 365 partiu aí pra vocês verem ó tô de quarta 60 por hora ó 9, 9,5 é assim galerinha por diante beleza tá aí ó travesseiro coberta ó o banco aí que vira ó um suporte que tem mais as coisaradas aí e vamos que vamos Deus em nome de Jesus abençoe a nossa viagem pai nos leve nos traz em paz em segurança pra honra e glória do teu nome Senhor abençoa todas as pessoas que estão vendo esse vídeo e vamos que vamos até a volta JJ Freitas partiu vem comigo vamos que vamos tchau tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só seguir viagem. Positivo, galerinha? Tá aí, ó. Bora que bora. Quase chegando ali no Celso Bueno. Posto Lavorão. Pra nós pegar uma aguinha ali com gás e vamos que vamos. Seguir viagem. Rio Brilhante é o destino. Bora que bora, galerinha. Bom dia, bom dia, viu? Sete horas da manhã. Tô aqui no posto Carlitos. Pra frente aqui de Iturama. Sentido Paranaíba. Sentido Campo Grande. Já rodei... 500 quilômetros, eu acho. Parei aqui pra comprar um pão com ovo. Peguei chuva. Já sujou o cargueiro. Sujou não, né? Tirou o pretinho. É... Parei duas vezes. Dormi duas horas cada vez. Dei uma dormidinha boa. Agora falta 600 quilômetros. Sete horas da manhã. Nós temos que chegar lá até... Cinco horas da tarde lá em Rio Brilhante. Positivo, galerinha? Bora que bora. Nossa carguinha tá ali, bem amarradinha. Tudo certo. Silver tá aí correspondendo. A gente ainda não gastou nem meio tanque. Depois eu vou mostrar pra vocês a próxima parada. A nossa parcial ali da média. Tamo quase atingindo a média lá dos 6,5. Beleza? Bora que bora. Chegando aqui na divisa de Minas com Mato Grosso do Sul. Divisa de Minas com Mato Grosso do Sul. Vamos atravessar aqui o rio Paranaíba. Parece que tem uma ponte ali bacana. Tá chegando. Isso aqui é a BR-479, se eu não estiver enganado. Porque eu tava vindo ali. Chegando aí na divisa, hein. Aqui pra frente de Iturama. Quase 80 quilômetros. Não sei qual que é a primeira cidade aí do outro lado. Não lembro de ver no mapa aqui. Devia ter olhado antes pra falar com vocês. Mas eu não olhei. Passado 60 quilômetros. Agora a ponte, ela é inclinada. Ela faz um arco, né. O piso dela, né. Agora a haste dela é um triângulo aí, ó. Ela é uma ponte estalhada. Não sei se fala, é assim. Ela tem os cabos aí, as barras. Duas, dois suportes. Duas bases. Olha o Paranaíba. Aí a ponte, ó. Tá vendo? Quatro pilares que ela tem. Dois de cada lado. Top, viu? A água do Rio Paranaíba, minha mãe, tá azulinha. Tá? Show de bola. Olha isso aí pra vocês aí. Olha isso aí. Tá vendo? Tá em top. Show de bola. Acabei de passar a ponte ali, né. A divisa, galerinha. Tinha um posto fiscal aqui antes de parar na Iba. Acabou me parando lá. E o pessoal não fez o manifesto. Esse caminhão aqui também peguei ele agora, né. Não tava com a placa dele lá. Tive que pagar. Ainda bem que a mercadoria era barata. Eu tive que pagar 150 reais de multa. E me liberou. Agora saindo aqui da 479. 497, não sei. Não estava? BR. Vamos pegar a outra BR aqui agora, sentido Campo Grande. Rio Brilhante. Acho que aqui agora já é a principal já. A gente vai pra Campo Grande e Rio Brilhante. Positivo? Daqui a pouquinho eu já falo pra vocês o nome dela. A nomenclatura, o número da bichinha. Ó, não sei se ela vai ser toda duplicada ou se é só uma parte. Trecho com sessão da Iway. Ó, ali já tem uma placa. Ali eu já vou falar pra vocês qual que é ela agora. É a BR 158, quilômetro 92, sentido Campo Grande. Bora que bora, galerinha. Chama. Tô quase atingindo a minha meta, hein. Vamos ver se até o final dos 1.100, quilômetros eu atinjo essa meta lá, ó. Vamos esperar pra vocês verem, ó. Meta que eu pus de 6,5 tá dando 6,24. Meta quase atingida. Positivo? Bora que bora, viu. 580 quilômetros rodado já. Positivo? É, galerinha. 12h45 da tarde, 975 quilômetros rodados. Campo Grande é o palco do momento, é o palco do momento, galerinha. Tô acostumando com a tela ainda, né, com o Sonic era diferente. Agora é o Silver. Vamos que vamos. Atravessar o Campo Grande aqui, mais alguns cento e poucos quilômetros. Chegar em Rio Brilhante. Fazer a primeira entrega. Quero deixar aqui registrado o meu alô pra toda a galera de Campo Grande. Em especial, meu amigo Gilson Soró, aqui de Campo Grande. Campo Grande, o cara do TikTok, ele não tá aqui, galerinha, pra nós encontrar e apertar as digitais. As munhecas, tá pra praia. Alô, Gilson, um abraço. Campo Grande, parece que é grande mesmo, viu. Agora que eu cheguei de um lado aqui, mas vamos atravessar aí, hein. Campo Grande. Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, é o palco do momento. Tá aí o Silver. Agora 5 horas e 30 minutos aqui, horário do Mato Grosso, né. 6 horas aí, horário de Brasília. Aqui na lanchonete, churrascaria aqui, Zitão. Vamos fazer a entrega ali, ó. Pegar a BR ali. 500 metros, entrar na cidade. Fazer a entrega, galerinha. Minha bateria tá acabando. Positivo? Já rodamos 1.100 quilômetros. 1.100 e alguma coisa. Então, vou finalizar esse vídeo aqui. Depois eu vou iniciar outro falando a respeito, se não deu conta de bater a meta. Positivo? Vou ali fazer a entrega que o rapaz tá me esperando. Então, fica com Deus. Um forte abraço. Tudo de bom. Tchau, obrigado. Fica ligado nos próximos vídeos. Mais uns dois ou três dessa viagem aí. Bora pra cima. Tchau, teve population. Tchau, gente.